E chegamos ao fim de mais uma edição do Crioula Magazine. Obrigada por ter estado com vós. Mas já regressamos daqui a 15 dias com muito mais novidades para si. Não se esqueça de nos seguir na nossa página do Facebook e já está. Meu Crioula Magazine é uma das estrelas do Rio. Neyna. Esperanto. E chegamos ao fim de mais uma edição do Crioula Magazine. Obrigada. Tu o quê? Depois da linha, tenho raiva mesmo. Do tênis. Eu não entendi as noção. Cortaram com o vó. Vou que serve. No Crioula. Pode ser não... Eu tô preferindo Crioula. Deixando. Neyna. Pode ser não em português. A minha é para responder em português ou em crioula? Aham, português. Sim, português. Para responder em português. Entendendo. É bom. É maravilhoso. É bom. E a mão. Cadê a margarida? Pode ser. Em crioula ou em português? Em português? Entendendo. Tão se vier a de mim gostando da grava. Ah, ok. Então espera, mano? Foi ótimo. Enjoy weekend. Tchau, tchau. Tchau, tchau.